Por acima de tudo o amor Bem, nós temos de contar essa história e desse orgulho que nós temos de estar ampliando a gestão na nossa área de saúde, na área da missão que o Hospital do Amor tem, que todo mundo sabe que nós não temos só o câncer, temos a saúde básica, temos dois AMES, agora temos dois hospitais de porte grande, um é a Santa Cá de Barretos e agora nós temos o Hospital Regional de Bebedouro e o interessante dessa, quando você entra nessa área que não é câncer, é que a gente entrou com a mesma honestidade, mas não com o mesmo conhecimento e nem com a mesma certeza, seria fácil implantar e ter êxito, como a gente escolhe o êxito e ter o grau de satisfação do usuário, que a resposta final é o paciente, se ele é satisfeito, se ele se identifica que está sendo tratado em um lugar que chama tratamento por amor. Eu estou aqui com o Leonardo, que é coordenador de enfermagem no Hospital Regional de Bebedouro e que é a pessoa que põe a mão na massa ali, ele que faz a massa do pão para ela fermentar e produzir. Você tem uma equipe, Leonardo, lá e eu vejo você super entrosado com o Everton, com o doutor Sérgio, me parece que vocês já fizeram essa configuração de um time para ganhar o jogo, o fato de ser uma instituição, você pegou, tem que lembrar que você pegou o circo pegando fogo quando você entrou no Covid, você teve coragem, você é uma pessoa muito destemida, uma pessoa temente a Deus, que teve coragem de se doar num hospital improvisado com fio emendado, tudo improvisado e até abrimos 20 leitos de UTI. Então, o Hospital do Amor deve uma gratidão imensa pelo seu carinho, sua coragem de pegar o circo pegando fogo e tirar o proveito que nós demos lá de salvar tantas vidas. O Everton falou que foi mais de mil pessoas que nós tratamos lá. E eu queria entender de você, tudo que nós vamos entregar agora, as pessoas vão ver, nós vamos passar o filme do início desse tamanho desse hospital, você tem certeza que nós vamos ser o Hospital do Amor lá, como aqui? Sim, hoje eu tive a oportunidade de conversar, eu e o Everton, com o pessoal da integração, e foi muito bem falar da integração, que o Hospital Regional de Bebedura, ele começa a criar uma identidade a partir de agora. No período de pandemia, a nossa missão naquele momento era salvar vidas, aquela correria, 150 leitos de UTI em toda a Regional 5, e nós com uma missão muito importante na mão de salvar vidas. E a pandemia passou, passamos pelo processo de licitação, a Fundação Pio XII foi a contemplada vencedora do processo. Então, o Hospital Regional começa a criar uma nova identidade, a partir dos 20 leitos de clínica médica. E a partir de agora, do dia 6 de março, ele começa a mostrar a verdadeira identidade Fundação Pio XII, que é estar mais próximo do paciente, é fornecer uma assistência de qualidade, uma assistência segura. Hoje, com a equipe de integração, eu deixei isso muito bem claro, que eles vêm para uma instituição que se inicia dia 6 de março, mas com uma história de 60 anos de sucesso. Então, que eles já vêm com uma base formada, com uma estrutura extremamente consolidada, sólida, e isso faz toda a diferença na entrega do serviço. Então, a gente está muito confiante para esse processo. Você está muito otimista lá? Muito otimista. Com certeza. Um aspecto importante, que nós já falamos até quando comentamos sobre a Santa Casa, é que a gente deu oportunidade dos profissionais que já trabalham por muito tempo na Fundação, e que quiseram ir para Bebedouro, porque moram na região de Bebedouro, para que eles pudessem fazer essa transferência, essa migração para Bebedouro. Então, o Hospital Regional de Bebedouro não começa só com gente que está começando, começa com grande parte dos profissionais nossos que estão na Santa Casa e que vão agora migrar para Bebedouro por livre e espontânea vontade. E um aspecto que me chamou muita atenção, quando nós abrimos, na verdade, um processo minimamente seletivo de profissionais médicos, vieram médicos que não são recém-formados, médicos já com tempo de canja, do Rio Grande do Sul, de Manaus, e não só da região de Bebedouro. Nós atraímos uma cirurgião vascular que está em Manaus, que vem para cá acreditando na proposta de poder trabalhar plenamente com os recursos que a Fundação sempre proveu para os seus profissionais. E a mesma coisa o médico do Rio Grande do Sul. Muita gente de Ribeirão Preto, muita gente de São José do Rio Preto. É importante você falar isso aqui, até eu mesmo estou surpreso. Então a gente ficou surpreso realmente. Mas aí é que está a história, sabe? Eu vou fazer um programa agora, em seguida, depois desse, com um corpo de uma renovação que é muito importante. Eu estou 33 anos na gestão e herdei uma equipe do meu pai de 27 anos de gestão com ele. Então eu vivi um gozo, quer dizer, eu vivi o prazer de ver médicos que são idealistas, humanistas, são homens que querem... A única maneira desses homens se encontrar com Deus é de olhar para todos iguais. Ele tem competência de cura, então ele não pode olhar só para quem tem dinheiro, para ser membro dessa família chamada Hospital do Amor. Os valores que meu pai colocou na instituição, que o tratamento... E aí o tratamento tem que ser igual para todos. O dinheiro não pode fazer diferença para ninguém. Sim. Então esse êxito da fundação, nós vimos que na Santa Casa também deu certo, porque os médicos se identificam com essa filosofia, eles têm nenhum perfil humanista, que é dele próprio, daquilo. Quando você está falando da distância que estão vindo a esses médicos, de onde se interessaram as pessoas, para mim não é tanta surpresa. Eu fiquei mais surpreendido de saber que teve uma proporção tão grande quanto você falou. Mas eu vou fazer um programa, vocês vão assistir depois, de pessoas que lutaram para estudar, para fazer o ginásio, trabalhando de faxineira, trabalhando na escola, porque não tinha dinheiro para pagar os estudos. Depois de 15 anos, a hora que ela se especializou, o sonho dela se identifica e se caracteriza com a filosofia do todo amor. Então são pessoas que sentiram tudo e sentem tudo que você sente, que meu pai que fundou sentia, e renova automaticamente quando eu vejo o sentimento que elas escrevem nas cartas, da vontade de trabalhar num lugar que elas sempre pudessem tratar todas as pessoas iguais. Então ela tem a alma do meu pai, ela tem a sua alma. E aí eu falo, mas como pode renovar? É porque para Deus não existe tempo, para nós existe tempo. Então essas pessoas, a gente não tem que acreditar na providência que existem essas pessoas como você, que é temente a Deus, que é uma pessoa que se realiza em saber que todos são seus irmãos, que você tem que tratar todos como seus irmãos. Então não pode o dinheiro ter direito de fazer você dar preferência só para quem tem dinheiro. E também nem só você passar fome tratando só pelo SUS. Então a instituição, o Hospital da Moura, oferece essa honestidade nos valores financeiros, de dar uma chance de uma pessoa ter uma vida com dignidade num só emprego. Não é nenhum salário extraordinário, mas também não é nenhum salário miserável. Acho que é isso que faz a gente ter esse gozo que você está falando, de ver demandas de médicos dos quatro cantos do país para vir para esse processo. E é bom que as pessoas que estejam assistindo saibam que a proposta de ser honesta atrai pessoas honestas. É assim, para mim é dessa maneira. Leonardo, você vê que na sociedade, da maneira que vocês têm tratado as pessoas, eu recebo o feedback por trás, estou muito feliz de saber que só tem elogios. Com toda aquela tristeza de improvisada, com tudo, teve elogios. Agora com o jeito que nós vamos mostrar, que ficou chique, arrumado, ficou nos 30, tudo arrumadinho. Você acha que vai juntar a fome e a vontade de comer, a beleza daquilo, e essa equipe que você preparou agora, essa equipe de colaboradores, tem confiança que está levando a mesma alma do hospital? Sim, tenho toda certeza. Inclusive, durante esse processo, algumas situações me chamaram muito a atenção. Muitos pacientes, na hora da alta, durante a pandemia, que eles recebiam alta desse elevador, eles paravam na recepção e queriam acertar a conta. Porque eles não acreditavam que um hospital do SUS fornecia todo o tratamento que ele recebeu. E a gente falava, não, aqui é o paciente do SUS. E desde quando eu ingressei na instituição, uma fala que me chamou muita atenção é que a instituição tem a filosofia de devolver a dignidade para aquela pessoa humilde, que está ali jogada, sem credibilidade, e a gente conseguir devolver a dignidade de vida a ela e dar estímulo de vida para ela. Então, eu tenho toda certeza, com as instalações do hospital regional, com a equipe que está sendo preparada e com essa filosofia de 60 anos já, com 15 de sucesso, a gente vai conseguir fazer uma entrega de excelência. Inclusive, complementando a fala do Dr. Sérgio, em relação ao processo eletivo que foi aberto, na área assistencial foi da mesma forma, Henrique. Só da enfermagem, nós tivemos mais de 500 enfermeiros inscritos. Eu não estou falando da regional, eu estou falando do estado de São Paulo, pessoas fora do estado de São Paulo que queriam vir trabalhar na nossa instituição. Técnicos de enfermagem, próximo de 300 pessoas. E isso também tem chamado muito a atenção. É, vê que existe realmente um reconhecimento por tudo isso. Na área médica, na área profissionais, nós estamos fazendo uma integração com a equipe de barretos. Isso. De, para a bebedura. E essa equipe, essa distribuição de cirurgias, a maior parte do corpo clínico que está indo aqui, é de média complexidade ou também vai de alta? Na verdade, o planejamento junto com a Secretaria de Estado, são procedimentos de média complexidade. Mas o hospital foi tão bem aparelhado que a gente consegue fazer alta complexidade com facilidade. Que vai ajudar aqui. Que vai ajudar aqui. Então, a nossa ideia é que no início a gente comece com a média complexidade, mas num curto prazo a gente está atendendo a região sul também com procedimentos de alta complexidade. Acho que as pessoas vão ver instalações muito mais modernas, muito mais com requisitos de segurança para tudo, e não vão ter essa discriminação de, ah, quer tratar em Barretos. Barretos é uma Santa Casa que está sendo reformada, é uma Santa Casa que eu peguei estourada há 47 anos sem manutenção. Já fizemos muito, mas tem muito por fazer. E Bebedouro é um Cadillac, é um Cadillac novo, que vai, as pessoas de Barretos estiverem nos assistindo, vocês vão ficar muito encantados e não vão ter nenhuma discriminação de aceitarem fazer cirurgias lá em Bebedouro, que a equipe praticamente é a mesma. A responsabilidade dessa equipe, desse time de médico na área clínica é Dr. Sérgio. A responsabilidade da área de profissionais paramédicos é toda do Leonardo. Vocês estão vendo a identidade dessas pessoas que gozam um predicado único de serem pessoas que são muito honestas e muito amorosas no que fazem. Então, vocês vão ter absoluta certeza que vocês vão, os Barretenses, eu acho que os Barretenses vão querer ir para lá e não vão querer ir para Santa Casa. Então, é só ver agora, fica aí para vocês verem no terceiro bloco, vocês vão ver a filmagem e vão ver a apresentação do time deles, vocês vão ficar apaixonados, eu acho que todo Barretense, a Zona Norte vai querer ir para a Zona Sul. Vai sim. Fica aí no terceiro bloco, vocês vão assistir, vocês vão gostar. Eu fui técnica de enfermagem há sete anos, concursada. Eu resolvi fazer faculdade de nutrição nesse tempo. Porque eu vi o quanto a nutrição influencia também nas doenças crônicas, o quanto a alimentação é importante. Aí, sempre quando eu passava aqui em frente, eu via esse hospital construído, fazendo faculdade. Eu falei assim, é meu sonho trabalhar nesse hospital. E aí, meu currículo foi contratado e esse foi o meu primeiro sonho realizado dentro da instituição. E agora eu fui promovida para nutricionista e eu estou muito feliz. Estou muito feliz de ver tudo acontecendo, agora tudo criando forma, vai abrir. Eu estou sendo um sonho realizado. E eu agradeço muito a instituição pelas duas oportunidades que eles me deram. E é isso, me sinto realizada.